Bom dia meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, uma grande alegria, uma grande satisfação, um grande privilégio mais uma vez estar reunido com os irmãos, é realmente uma bênção, tem um puritano que falava que nós contamos a nossa caminhada para o céu de dia do Senhor em dia do Senhor, então é realmente um privilégio muito grande estar reunido aqui para nós adorarmos ao Senhor. Eu gostaria de dar um aviso aos irmãos, o pastor Josué não está presente hoje porque ele foi acompanhar ao pastor Marcos Paixão e o pastor Marcos Paixão foi pregar de manhã lá na igreja Batista de São Bernardo do Campo, que é presidida, que é pastoreada pelo pastor Elmer e à noite ele vai pregar lá na igreja Batista Reformada de São Paulo, na igreja do pastor Walter, então o pastor Marcos Paixão vai pregar nessas duas igrejas e o pastor Josué foi acompanhá-lo, então esse é o motivo da ausência dele, amém meus irmãos? É isso, então vamos sem demora abrir as nossas bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, como de costume nós vamos fazer a exposição de uma perícope, de um escopo aqui do texto e depois nós vamos nos focar ali num versículo e nos aprofundar nele sobre um tema, então hoje nós vamos estudar o capítulo 8 da segunda epístola aos Coríntios, versículos 1, 2, 3, 4 e 5 e vamos focar no quinto versículo para falarmos ali um pouco mais sobre a membresia da igreja, há ali um aspecto muito interessante para nós a respeito da membresia da igreja, nós vamos focar naquele aspecto e desenvolver em alguns outros aspectos, na ocasião passada em que eu preguei eu falei sobre o culto, como é o culto solene a Deus, quais as suas características bíblicas e nessa ocasião nós vamos falar a respeito da membresia da igreja, o que a bíblia fala a respeito de membresia da igreja? Esse termo membresia é um termo bíblico? O que significa ser membro de uma igreja? Quais os deveres? Quais os direitos? Qual é a característica de alguém que verdadeiramente é membro de uma igreja? Vamos buscar responder essas perguntas ao longo da exposição. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura do texto? Vamos ler o versículo 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz assim, E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Pai, mais uma vez. Ó Senhor, nos temos por privilegiados por estar no Teu santo dia, ó Senhor, na reunião do Teu santo povo, ó Pai. Ó, ouvindo a Tua santa palavra, cantando os Teus santos louvores, ó Pai. Portanto, nós nos sentimos privilegiados, bem-aventurados, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, agora que nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que possamos colocá-la em nosso coração, ó Deus, e que ela dê fruto para a glória do Teu santo nome. Ajuda-me, Senhor, pois tão fraco sou, ó Pai, tão repleto de debilidade, Senhor. Ajuda-me, ó Deus, a não ser infiel, Senhor, a Tua palavra, Deus, mas pregar com simplicidade, clareza e ousadia, Senhor, aquilo que está escrito para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Assiste-me, Senhor, pois a nossa capacidade, Senhor, vem somente de Ti. Ajuda-nos, Pai, a Te adorar nesta manhã, que cada um de nós, Senhor, possa fazer exatamente o que nós acabamos de ler, que nós possamos nos entregar primeiramente a Ti e depois uns aos outros, porque isso é a Sua vontade. Ajuda-nos, Pai, nós Te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, é que oramos, Senhor, e agradecemos, crendo, ó Senhor, que o Senhor fará a Sua vontade. Amém, Deus. Amém, meus irmãos. Está chique aqui agora, hein? E para abrir isso aqui? A garganta é um pouco ruim. Vamos para o nosso texto. Então, vamos iniciar no versículo 1, 2, 3, e depois enfatizaremos o 5. Diz assim o nosso texto. Primeiro, eu quero falar umas palavras de introdução geral a respeito da epístola aos Coríntios. É a segunda epístola que Paulo escreve. Os historiadores dizem que foi enviada ainda uma outra epístola, mas não consta no cânon pela soberania de Deus. Ele não quis que constasse. Essa epístola foi escrita, mais ou menos, entre o ano 55 e o ano 57, depois da ressurreição e da ascensão do Senhor. Essa igreja de Coríntios ficava na região da Acaia. Quando nós olhamos ali o mapa bíblico dos tempos antigos, é muito importante saber disso, porque a Acaia fica aqui, e depois que ele vai falar de algumas igrejas aqui no nosso texto da Macedônia, fica bem aqui em cima. Então, nós temos a Acaia aqui e a Macedônia aqui. É importante essa localização geográfica, porque depois ela vai nos ajudar a entender melhor o texto. E para ser mais específico aqui, para nós já entrarmos na nossa exposição, o capítulo 8 e 9 da Epístola aos Coríntios, é uma das partes na Bíblia que mais falam a respeito de doação financeira, de entregar-se pelos irmãos, tanto espiritualmente, quanto financeiramente. Então, é um capítulo muito interessante para nós, porque ele mostra praticamente o padrão do Novo Testamento, a respeito da ajuda aos irmãos, do socorro aos necessitados, como o cristão deve se relacionar com as ofertas, como o cristão deve ajudar aos necessitados, cooperar com aqueles que estão precisando. Então, palavras de introdução gerais, eu posso dizer essas coisas para nós já entrarmos no nosso texto. O versículo 1 diz, Também, irmãos, vos faço conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então, o primeiro ponto que eu intitulei esse primeiro versículo é Tudo é pela graça de Deus. Então, enquanto nós vamos ler aqui os relatos subsequentes, nós temos que ter bem vivos em nossa mente que tudo que Paulo vai fazer daqui para frente é dar um relato da graça de Deus. Tudo que vai acontecer daqui para frente tem um motivo, uma raiz, uma fonte, uma causa, a graça de Deus. Paulo está escrevendo para mostrar a graça de Deus que havia sido dada àquelas igrejas, às igrejas da Macedônia. Então, tenhamos sempre isso em mente. Tudo que vamos dizer daqui para frente tem que ser interpretado como um efeito da graça de Deus. Paulo relata a graça de Deus. Porque tudo é pela graça, meus irmãos. Não é apenas a nossa conversão que é pela graça, mas a nossa vida em igreja é pela graça. Assim como não é apenas a nossa justificação que é pela fé. Nós não apenas nos tornamos cristãos pela fé, mas o cristão, ele vive pela fé. Assim também, tudo que vai ser dito, todos os deveres que vão ser declarados aqui, todas as obras que eles fizeram, nunca partiu deles próprios, como se eles fossem a fonte daquelas coisas. Mas tudo isso, Paulo identifica logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, para deixar bem claro. Tudo que eu vou falar daqui para frente é um relato, não das virtudes dos macedônios, a quem ele vai dar os exemplos para os coríntios. Mas tudo isso tem uma raiz, uma fonte, tudo isso vem, procede da graça de Deus. Essa é uma distinção fundamental, e o apóstolo fala isso logo a princípio, para que não se pense que nós estamos falando de mera caridade humana. Para que quando nós olhemos para esses exemplos, nós não venhamos a dizer assim, como os macedônios eram caridosos, como eles eram espirituais, como eles eram sacrificiais. Não, é para primeiramente nós olharmos para esses irmãos e dizer, quão grande é a graça de Deus nos macedônios. Como Deus operou eficazmente nesses irmãos, que abundância de generosidade, mesmo em minha tribulação, gozo abundante, alegria estava em seus corações, com singeleza de coração, como nós lemos em Atos 2, eles fizeram todas essas coisas. Mas nunca devemos olhar para o homem como se dele procedessem essas virtudes, esse bem. Se há algo de bom na criatura, isso procede de Deus. É graça, não é natural, não procede a nossa natureza humana caída. É graça de Deus. Então, tudo que Paulo vai fazer aqui é, vou dar a conhecer a vocês o relato, a descrição da graça de Deus, que tem sido dada, ele fala, as igrejas da Macedônia. É interessante também aqui notarmos que a graça que foi dada a eles não foi uma graça que ficou apenas no campo espiritual, não foi apenas ao que os fez mais espirituais ou os levou a conhecer mais, a ter alguns tipos de sentimentos diferentes, emoções diferentes, pensamentos diferentes. Eles criam nessa doutrina e pararam de crer nessa doutrina e vieram a crer nessa outra, eles se converteram de uma mentira para a verdade. Não foi apenas isso. O que Paulo vai mostrar aqui, claramente, é que esse conhecimento espiritual, essa graça espiritual, gerou neles frutos, frutos visíveis, que Paulo poderia relatar objetivamente quais são esses frutos. E aqui nós temos uma segunda verdade. A graça, quando ela é dada, ela sempre gera frutos. de modo que é impossível uma pessoa ter a graça de Deus em seu coração, ter recebido essa graça de Deus e não manifestar isso claramente. Porque todas essas coisas são o fruto da graça. A única árvore que não dá fruto é aquela árvore que está morta. A partir do momento em que ela recebe vida, o passo seguinte, a consequência necessária é que ela frutifique. Então, Paulo mostra que eles tudo o que fizeram, fizeram por graça. Mas, a partir do momento em que eles receberam a graça, essa graça foi demonstrada por frutos. E ele, então, demonstra quais são esses frutos no decorrer da nossa exposição. Nós vamos ver. Ele diz que essa graça foi dada às igrejas da Macedônia. Como nós já temos visto aqui, as igrejas da Macedônia são três igrejas. A igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, inclusive nós temos epístolas bíblicas a essas igrejas, mas nós temos ainda uma outra igreja que é mencionada no livro de Atos, que é a igreja de Bereia, cujos crentes ficaram muito conhecidos por serem biblicamente criteriosos. Quando eles ouviam Paulo falando a palavra de Deus, eles examinavam nas Escrituras todos os dias para ver se aquelas palavras, de fato, eram conformadas às palavras de Deus. Então, nós temos aqui igrejas que são elogiadas na Escritura em outras partes e aqui pela sua fidelidade. E é interessante algo a se notar aqui, que essa graça, ela não foi dada a alguns membros ou a uma igreja da Macedônia. Percebam aqui a graciosidade e a como Deus operou nessas igrejas de modo abundante. Paulo diz as igrejas da Macedônia. não é alguns membros de uma igreja, mas é muitos membros de pelo menos três igrejas. Comentando essa passagem, o teólogo John Gill diz o seguinte, essa graça foi dada não a alguns homens de destaque entre aquelas igrejas, mas a todos os membros delas em geral. E não foi concedida a uma única igreja, a uma única igreja, mas a muitas. Um espírito de liberalidade foi em geral derramado entre elas. E isto é proposto por Paulo como algo a ser imitado. Os exemplos têm grande influência e os exemplos de muitos têm maior influência ainda. Muitas pessoas seguem uma multidão para fazer o mal. Porém aqui, o exemplo de muitos e até mesmo de igrejas inteiras nos é proposto como um exemplo para nós fazermos o bem. Isso é muito interessante, porque Deus não deu a graça dele de modo limitado, mas a derramou abundantemente sobre aquelas igrejas. E o exemplo dessas igrejas mostra que é possível nós também seguirmos, porque muitas vezes aquilo que está sendo proposto aqui nós podemos pensar, ah, mas isso era algo para aqueles tempos. Isso era algo para aquelas circunstâncias, de modo que nesse tempo e nessas circunstâncias não é possível fazer isso aqui. Eu entendo que existe um mandamento, mas daí a você entender que há o mandamento e você praticar o mandamento há uma distância muito grande. É muito difícil fazer isso aqui hoje. Então Paulo já insere imediatamente um exemplo e propõe eles para exemplo. Paulo dá o exemplo mostrando é possível. esse é o exemplo de uma pessoa que recebeu a graça de Deus. Quando nós recebemos a graça de Deus, esses são os frutos. Esses foram os frutos da igreja da Macedônia, daquelas igrejas. Frutos, condutas as quais vocês devem imitar. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse primeiro versículo. E aí em seguida ele vai para o versículo 2 que diz assim, como em muita prova de tribulação nós estamos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 8 versículo 2 como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eu intitulei esse versículo como o paradoxo da graça porque Paulo aqui ele nos apresenta dois paradoxos muito profundos. O primeiro paradoxo é o seguinte muita tribulação muito sofrimento muitas perseguições angústias aflições contrastado com muita alegria muito gozo é por isso que nós temos que sempre pensar naquele versículo primeiro isso provém do que? Da graça de Deus. Nunca uma pessoa que não recebeu a graça de Deus ela vai conseguir passar por tribulações alegres. As tribulações endurecem o coração do ímpio porém essa mesma tribulação com relação àquele que recebeu a graça ela amolece o seu coração e ela o leva a alegria. Isso parece estranho para você? Isso parece não ser muito real parece ser algo como alguns diriam quando eu estava pregando a Bíblia para uma pessoa uma vez papel aceita qualquer coisa a pessoa pode escrever o que quiser mas aí daí você escrever isso ter esse mandamento a viver não meus irmãos a graça de Deus nos leva a isso esse é o exemplo que nos é dado de pessoas que receberam a graça de Deus de modo que por esse exemplo por esse padrão nós podemos nos medir a nós mesmos quando passamos por tribulação qual a resposta? A Bíblia diz a resposta daqueles que receberam a graça de Deus é onde a tribulação abunda superabunda a alegria isso não é natural isso não provém do homem isso provém completamente da graça de Deus que foi dada àquelas pessoas onde a tribulação abunda superabunda a graça e isso é maravilhoso é um paradoxo maravilhoso da vida cristã como muitos outros paradoxos que nós podemos acrescentar é que mesmo em meio a tribulação o cristão se alegra o cristão se regozija para exemplificar isso aqui é como se nós dissessemos que o cristão ele não é como uma árvore que está plantada numa região desértica que devido a um longo período de falta de chuvas ele começa a murchar ele começa ali a definhar mas ainda assim ele consegue resistir aquele período não é esse o exemplo que Paulo está nos dando não é como se o cristão fosse uma árvore que no período de seca ele resiste mesmo murcho mesmo ali enfraquecido ele resiste não é isso que ele está dizendo o que Paulo está dizendo é que pegando esse mesmo exemplo aquele cristão que está plantado no deserto mesmo quando há ausência de chuvas ele não apenas resiste ele não apenas murcha não ele floresce ele brota ele dá fruto ele é viscoso ele é vivo mesmo em meio a situações mais hostis pela graça de Deus nós somos capacitados a nos alegrar capacitados a nos regozijar e aí em relação a isso nós temos uma passagem muito simbólica disso na na palavra de Deus vamos abrir lá Romanos 5 dos versículos 1 ao 5 percebamos esses contrastes esses paradoxos na vida cristã eu vou ler enquanto os irmãos encontram Romanos 5 vamos ler dos versículos 1 ao 5 diz assim a palavra de Deus tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto ou seja a graça não nos concede somente essas coisas no versículo 3 mas ela nos concede também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência a experiência a experiência a esperança e a esperança não traz confusão porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado veja quando há tribulação há glória eu me glorio nisso sabendo que essa tribulação não é para me matar essa tribulação não vai causar o meu mal ela está apenas produzindo um peso de glória muito excelente é esses e outros motivos que fazem com que o crente se regozije porque ele tem uma visão espiritual ele não está limitado ao plano dessa vida então quando lhe vem infortunios tribulações ele pensa isso são apenas lidares graciosos amorosos do meu pai para comigo e por mais tribulações que eu passe nessa vida eu sei que isso só vai me fazer bem só está aumentando o peso de glória a meu favor essa é a mão do meu pai para comigo ele se regozija ele se alegrava esse é o primeiro paradoxo o segundo paradoxo que nós podemos ver ainda nesse versículo 2 é o seguinte que a profunda pobreza daqueles irmãos macedônios redundou em riquezas de generosidade aqueles que são profundamente pobres podem ser ricos em generosidade e aqui nós temos uma verdade muito clara é que a generosidade ela não depende de recursos porque nós vemos irmãos aqui que são extremamente pobres e ainda assim eles são generosos eles são desejosos de compartilhar aqui especificamente essa passagem está falando de ofertas de recursos materiais mas nós podemos falar dos nossos recursos de maneira geral os nossos recursos pessoais nos entregando os nossos recursos espirituais ministrando os nossos dons aos nossos irmãos e dentre esses recursos espirituais que aqui é tratado como uma graça está esse dom de contribuir então não há desculpa para não servir a Deus para não comunicar para não compartilhar com os nossos irmãos todos os nossos dons todas as nossas graças que nós recebemos de Deus contudo muitas vezes nós observamos no nosso meio uma falta de generosidade não é? e onde estaria então a causa dessa falta de generosidade eu listei aqui pelo menos quatro causas dessa falta de generosidade a primeira delas para ficar claro ainda não entrando na nossa lista de quatro mas uma coisa que eu quero que fique clara é que isso tem que ficar sempre muito claro nas nossas mentes pobreza aqui para aplicar o nosso texto não é uma desculpa para que você não seja generoso porque muitas vezes nós chegamos irmão vamos ser generosos não irmão não consigo porque estou com esse problema com aquele outro problema você não entende a minha situação a minha situação nesse momento é de pobreza não é desculpa não irmão você não está entendendo a minha situação é de profunda pobreza em todos os casos não há desculpa bíblica mas qual então seriam as causas da ausência de generosidade eu listei pelo menos quatro a primeira delas é avareza existem pessoas que são positivamente avarentos elas entendem que a nossa comunhão que a nossa comunhão aqui é espiritual portanto a comunhão cristã por ser espiritual não resulta em nenhum tipo de obrigação material de servir aos nossos irmãos com os nossos bens então uma das primeiras é avareza a segunda egoísmo nós entendemos que os recursos espirituais materiais que Deus nos deu são para o nosso proveito se Deus me deu para mim então é para mim e a minha família eu tenho que cuidar dos meus tem até um versículo bíblico se eu não cuidar dos meus quem cuidará eu estou tão empenhado em cuidar de mim da minha família que não há espaço para cuidar dos demais aprendamos com o exemplo dos macedônios eles são completamente desprendidos eles estão prontos nós vamos ver mais a frente eles rogam por favor eu imploro me deixe ajudar como eles se colocam com exemplos para nós quantas vezes eu estou falando isso para os irmãos eu vejo no meu próprio coração um apego às coisas materiais pensando e se eu der agora e mais tarde faltar essas são cogitações carnais das quais nós devemos nos arrepender esses irmãos deram um exemplo e se tem algo que nós não podemos caracterizar de modo algum é que eles fossem avarentos ou egoístas uma terceira possível causa para essa ausência de generosidade é indiferença irmãos o contrário do amor não é o ódio é a indiferença você simplesmente trata com indiferença você não quer saber como é que as pessoas mundanas geralmente manifestam o seu ódio para com Cristo o seu ódio para com a palavra de Deus o seu ódio para com os crentes são simplesmente indiferentes nós saímos na rua falamos de Cristo e falamos gostei e dos crentes acho que os crentes são as pessoas boas tem crentes que não são bons mas tem outros que são e a palavra de Deus a palavra de Deus é muito importante eles até tem uma opinião favorável mas quando nós vamos para suas práticas para suas vidas elas são marcadas por profunda ignorância embora eles não se declarem ateus verbalmente eles são ateus na prática a vida deles grita isso como? eles são indiferentes a Deus eles são indiferentes a verdade de Deus eles são indiferentes a palavra de Deus e muitas vezes a nossa falta de generosidade se demonstra nisso também numa indiferença para com os irmãos e eu quero que vocês entendam meus irmãos eu estou falando de nós sou eu e você nós devemos pegar essa palavra e aplicar para nós não deixe que a espada do Espírito Santo seja embainhada pelas suas cogitações carnais pensando nossa aquele irmão é assim vamos pensar em nós porque se cada um de nós cuidarmos nós como homens de nós e a nossa família nós teremos uma igreja que como um todo abarca isso como um todo observa esses mandamentos bíblicos então enquanto eu falo isso vai examinando-se há áreas em que eu posso ser mais generoso será que a minha generosidade a minha falta de generosidade não tem esse 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 e aquele motivo como raiz a terceira característica então que muitas vezes mata a generosidade é essa indiferença que nós temos que é próprio de nós que é um fruto do egoísmo e muitas vezes fruto de uma avareza mas em quarto lugar e o mais preocupante de todos é que essa generosidade que nós estamos vendo no texto é fruto de que? da graça de Deus de modo que uma pessoa que não recebeu a graça de Deus ela não consegue ser generosa então provavelmente essa ausência de generosidade seja também uma ausência de graça e isso é terrível porque nós vemos até mesmo mundanos pessoas que não conhecem a Deus nós podemos afirmar com certeza baseado na palavra de Deus que muitas pessoas que praticam certas religiões certas crenças aderem a certos movimentos religiosos não possuem a graça de Deus as crenças delas são completamente contrárias a palavra de Deus mas muitas vezes elas são generosas se pessoas que abertamente não conhecem a Deus conseguem ser generosas como ficaríamos nós como cristãos dizendo crer na palavra de Deus não somos generosos isso então pode ser algo muito terrível uma evidência muito terrível a ausência de generosidade pode ser eu não estou dizendo o que é mas cabe um exame se não é uma ausência de graça porque essa graça foi tão abundante as igrejas da Macedônia que fez com que eles estendessem a sua generosidade a eles próprios e aos outros irmãos necessitados então esse é o versículo 2 vamos para o versículo 3 o versículo 3 eu intitulei como os frutos da graça diz assim porque segundo o seu poder e eu mesmo testifico ainda acima do seu poder deram voluntariamente tá a primeira coisa que nós percebemos a respeito da conduta cristã é que ela é uma conduta que é motivada pela graça do Senhor e ela nos leva então a uma vida sacrificial de um tal modo que essa graça quando vem aos nossos corações nos leva a querer servir o nosso poder é direcionado para não apenas dar mas dar voluntariamente então nós não estamos preocupados em receber muitas vezes nós recebemos pessoas aqui nas igrejas nós ô irmão como é seu nome fulano de onde você veio de tal igreja ah muito bom você está vindo aqui é eu estou procurando uma nova igreja por quê? porque na antiga igreja não me deram isso não me deram isso não me deram isso isso também não me deram agora você não vai acreditar também não me deram isso aquilo também não me deram também não me deram isso não me deram isso uma hora depois e também não me deram isso pode uma coisa dessa? não me deram não me deram não me deram me privaram disso me privaram daquilo é parte do nosso espírito o quê? querer as coisas sempre a bíblia diz que a sanguessuga tem duas filhas dar e dar nós queremos sempre receber mas quando a graça vem aos nossos corações a nossa preocupação muda nós nos preocupamos muito mais em dar do que receber bem aventurada coisa disse o nosso Senhor Jesus Cristo mais bem aventurada coisa é dar do que receber é essa a característica de uma mente de um coração que recebeu a graça de Deus esse nós vamos ver mais a frente é um princípio fundamental para a membresia da igreja está preocupado mais em dar do que receber uma pessoa que está sempre preocupada em receber não tem como você se relacionar com ela porque ela está sempre com espírito de cobrança você não está me dando isso você não está me dando aquilo você não está me dando aquilo outro e está sempre com esse espírito sempre se sentindo defraudada sempre se sentindo lesada pela outra pessoa sempre com espírito de crítica sempre com espírito de cobrança você não fez isso você não fez aquilo meus irmãos esse não é o comportamento gracioso o comportamento gracioso está perguntando será que eu estou servindo ao meu irmão será que eu estou suprindo a deficiência a necessidade dele os macedônios estavam preocupados a ponto de rogar Paulo por favor Paulo não estamos preocupados se os coríntios querem nos servir mas nós somos preocupados em serví-los aos santos provavelmente aqui eram os santos de Jerusalém como descreve Romanos 15 nós estamos preocupados com os santos de Jerusalém nós queremos serví-los por favor nos deixem nos deixem participar desse serviço espiritual e a segunda coisa é que essa preocupação em dar mais do que em receber quando nós recebemos a graça de Deus é algo meus irmãos voluntário toda a nossa comunhão cristã é voluntário tudo é baseado em voluntariedade tudo é impossível nós termos uma comunhão na igreja no casamento nas nossas amizades sem que isso seja caracterizado pelo espírito de voluntariedade então se vocês estão aqui vocês tem que estar aqui porque vocês querem não porque vocês são obrigados por alguma coisa mas se não somente pela graça de Deus o amor de Cristo deve constrangê-los a estarem aqui e se tem qualquer outra motivação meus irmãos não é a motivação graciosa não é uma motivação partindo de Deus mas da carne a verdadeira motivação é uma motivação voluntária é somente assim que pode acontecer é somente assim que nós podemos nos sujeitar uns aos outros voluntariamente e a submissão é algo que deve partir da pessoa que se submete uma igreja não pode sujeitar uma pessoa essa pessoa tem que vir e se sujeitar a igreja como nós vamos ver mais a frente isso pode ser exemplificado por exemplo no casamento a Bíblia nunca diz para o homem marido sujeite a sua esposa você nunca vai encontrar isso na Bíblia mas você vai encontrar na Bíblia mulher esposa você se sujeite ao seu marido porque se a mulher não quiser se sujeitar ao marido ela nunca vai se sujeitar nós não temos experiência disso já tentamos sujeitar as nossas esposas com a nossa própria força e o que acontece guerra mas quando a sujeição parte motivada pela palavra de Deus com uma disposição graciosa aí há uma sujeição doce e aí há uma liderança bíblica e desse modo nós temos uma família cristã nós temos uma igreja cristã nós temos amizades cristãs todas baseadas nesse princípio de voluntariedade nada é por força meus irmãos nada é por violência tudo tem que acontecer pelo Espírito de Deus Ele deve nos conduzir então a esposa é ordenada a se sujeitar ela e o marido é ordenado a conquistar a sua esposa nós temos que buscar não colocar impedimentos da sujeição do outro tudo isso que os macedônios fizeram foi voluntário então isso mostra é mais uma vez dado por Paulo como um relato da graciosidade da graça que eles receberam olha eles são voluntários isso é um relato da graça que eu estou dando para vocês então meus irmãos quando nós temos uma igreja em que as coisas tem que ser feitas na base da força nós perdemos de vista o ideal bíblico não deve ser irmão venha para o culto como se você tivesse que vir arrastado irmão estude a bíblia como se tivesse que ser arrastado esteja junto como se tivesse que ser arrastado não meus irmãos tem que ser tudo voluntário e se não é voluntário não é bíblico se nós recebemos a graça de Deus nós temos que agir com essa voluntariedade pela graça de Deus depois vamos agora para o versículo 4 a graça o título que eu coloquei nesse versículo gera um serviço gracioso a graça leva a um desejo veemente de servir e não de ser servido vejam aqui mais uma vez novamente é enfatizado o desejo deles de serem servidos diz assim no versículo 4 pedindo com muitos roubos que aceitasseis a graça e a comunicação deste serviço então como eu falei a graça leva ao serviço a palavra graça que nós sabemos é um serviço é um favor imerecido que Deus nos dá mas a outra palavra que aparece aqui comunicação vem da palavra grega coinonia e como nós já aprendemos ela tem dois significados básicos tem a ver com companheirismo e com contribuição então percebam nós quando entrar esse desejo gracioso em nossos corações nós seremos marcados por isso por esse desejo gracioso de servir por esse desejo gracioso de ter comunhão nas coisas espirituais e nas coisas materiais outra coisa que nós podemos ver aqui nesse versículo já estou avançando um pouco para nós não nos estendermos tanto é que eles desejavam servir aos santos meus irmãos quando nós somos verdadeiramente unidos ao nosso cabeça Jesus Cristo em nossos corações nasce um desejo sincero um amor sincero pelos santos um desejo de servi-los há esse desejo em nossos corações as pessoas as pessoas que estão aqui são mais amáveis para nós do que quaisquer outras pela relação pela união que nós temos em Cristo porque se nós somos agora unidos ao mesmo cabeça como a mão vai odiar a outra mão como o pé vai ter diferenças e reservas contra o outro pé se eles são membros do mesmo corpo como é que algum membro vai ter algum desejo de se ausentar desse corpo de manter-se distante se não por alguma obrigação ou por algo muito digamos assim inevitável como um acontecimento às vezes uma doença ou algo que aconteça assim não amados eles desejavam servir aos santos eles desejavam ter comunicação companheirismo com eles mesmo à distância por quê? tudo isso por quê? por causa da graça de Deus nisso também examinemos os nossos corações temos recebido essa graça de Deus que nos leva a querer servir aos outros e não a sermos servidos a servir especificamente aos santos de Deus aquelas pessoas que são queridas por Deus também são muito queridas por nós ou muitas vezes nós fazemos como outras pessoas que tem comunhão íntima um amor muito grande mas por pessoas que não estão em Cristo do que pelos cristãos são capazes de se juntar aos ímpios para maldizer os cristãos para perseguir os cristãos para falar mal esse não é o comportamento da pessoa que recebeu a graça de Deus os macedônios os filipenses os bereanos os tessalonicenses tinham um desejo intenso de servir os santos em Jerusalém a caridade deles a benevolência deles a generosidade deles tinha em vista os santos tinha em vista o corpo de Cristo e agora vamos para o nosso para o nosso texto buscar nos demorar um pouquinho mais aqui no versículo 5 que diz assim o título que eu coloquei o objetivo da graça que é uma entrega ao Senhor Paulo começa dizendo assim no versículo 15 no versículo 5 e não somente fizeram como nós esperávamos aqui Paulo revela uma coisa interessante quando uma pessoa se converte quando uma pessoa se torna cristã há uma certa expectativa sobre ela Paulo esperava algumas coisas dos macedônios eles esperavam que por serem cristãos eles teriam essa e aquela e aquela outra característica que Paulo fala eu estava esperando isso de vocês eu esperava que vocês se entregassem eu esperava que vocês servissem eu esperava isso e aquilo só que ele diz assim mas vocês fizeram ainda mais vocês foram além vocês não fizeram somente o que nós esperávamos vocês fizeram mais isso tem a ver com o espírito do cristão ele não se contenta em fazer o mínimo necessário o que precisa para ser cristão qual o mínimo necessário para ser cristão é frequentar a igreja eu vou e o que mais isso aqui vou fazer isso mais vou fazer isso mais vou fazer o que precisa para se arrepender é isso vou fazer isso vou fazer o que precisa para crer é isso vou fazer vou fazer ele está querendo se contentar sempre com o mínimo e não querendo mais e não querendo ir além e não servir a Deus com todas as forças ele está sempre querendo ali está no limiar ele quer ter cristianismo o suficiente apenas para não se tornar o pagão e mal sabe ele que é isso que faz ele mais filho do diabo do que todos os outros porque ele está apenas querendo um pouquinho de cristianismo um pouquinho de Cristo ele não diz me dá Cristo todo ele fala aí me dá aí uns dois quilos de Cristo graça quantos quilos de graça é necessário para você se tornar cristão um quilo e meio então me dá um quilo um quilo e meio não é um quilo e quinhentas e uma gramas não pode passar uma grama eu quero isso aqui não é esse o espírito dos crentes é o espírito de generosidade e quantas vezes meus irmãos estou falando para nós eu acho que eu devia estar chorando falando isso aqui quantas vezes nós somos mesquinhos não há abundância em nós há sempre o mínimo quanto eu vou me doar o mínimo quanto eu vou me doar o mínimo quanto eu vou servir o mínimo quanto eu vou orar o mínimo quanto eu vou ler a Bíblia o mínimo quanto eu vou servir o mínimo que essa palavra sirva para nos conduzir a todos nós ao arrependimento que a nossa vida não seja marcada por ninharia por mesquinharia mas por abundância fazendo as coisas de coração quando você vê era esperado de cristão que eu tivesse essa conduta eu vou buscar pela graça de Deus e mais me chamou para andar uma milha eu vou andar duas é assim quer tomar minha túnica tome a minha capa também me dê um tapa dê outro na outra face esse espírito de abundância esse espírito de entrega de não querer reter as coisas para si próprio mas ser abundante meus irmãos e como nós somos falhos nisso como nós somos falhos como esse texto não vai repreender a todos nós que possamos colocar isso no coração e pela graça de Deus caminhar em direção a uma mudança para que como igreja nós possamos seguir o exemplo que está posto diante de nós então essa vida ela nos leva a esse desejo essa entrega ao Senhor nós sempre queremos fazer mais e não menos nós temos um espírito de abundância e não um espírito de mesquinharia depois o texto diz o seguinte no versículo 4 no versículo 5 a parte B mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus então perceba amados esse aqui é o auge da entrega dos macedônios é o auge do fruto da graça neles Paulo diz que esses comportamentos são graciosos porque eles receberam a graça mas no versículo 5 ele vai dizer qual foi o maior desses comportamentos porque foi que eles doaram tão abnegadamente porque é que eles rogaram para participar das aflições dos santos se comunicar em suas necessidades Paulo vai dizer porque e está aqui no finalzinho do versículo 5 porque eles se entregaram primeiramente ao Senhor e aplicando isso agora já para a nossa situação de membresia da igreja o assunto para o qual eu quero aplicar isso como nós podemos ser crentes ser membros verdadeiros de uma verdadeira igreja de Cristo primeiramente amados nós temos que nos entregar ao Senhor não é se entregar a uma denominação religiosa a uma tradição particular a um modo específico de culto ou de crenças não é se entregar a pessoas primeiramente não é se entregar a novidades a ventos de doutrinas mas é se entregar antes de tudo ao Senhor vocês que me ouvem aqui nessa manhã vocês já se entregaram ao Senhor vocês podem dizer que vocês não se pertencem a si próprios mas a vida de vocês está entregue nas mãos de Deus corpo e alma entregues nas mãos de Jesus Cristo sem isso meus irmãos tudo que vem em seguida é vão toda a vida cristã começa com isso eu me entrego voluntariamente primeiramente ao Senhor é uma entrega é um entregar-se primeiramente ao Senhor vocês crianças que nos ouvem já se entregaram ao Senhor pouco importa que vocês se sentem nesses bancos e que vocês tenham uma comunhão conosco aqui fisicamente presencialmente se vocês não tem comunhão com os santos espiritualmente por fazer parte de um mesmo corpo espiritual em Cristo que coisa terrível é entregar-se ao seu pai entregar-se a sua igreja entregar-se a qualquer outro e não entregar-se a Cristo primeiramente nós temos um exemplo na Bíblia deve haver uma entrega ao Senhor se não há essa entrega ao Senhor tudo que vem a seguir é vão tudo que vem a seguir é idolatria tudo que vem a seguir é pecado recusar-se a entregar-se ao Salvador a crer no Salvador é o maior de todos os pecados isso faz de você não uma noiva uma mulher porque a linguagem aqui percebam é a linguagem de uma mulher se entregando ao marido é uma linguagem íntima é uma linguagem amorosa se há uma recusa de se entregar ao que? rebeldia rebelião a insubmissão mas não é assim que acontece com as pessoas que recebem a graça de Deus o primeiro comportamento que a graça de Deus os leva é se entregarem ao Senhor e nisso vocês podem ver crianças se vocês já receberam a graça de Deus há um desejo de se entregar ao Senhor de não se pertencer mais a si mesmo mas de ser do Senhor entregar-se a Ele há um desejo de dizer como Paulo não vivo mais eu não me pertenço a mim mesmo eu fui comprado por um bom preço agora eu sou do Senhor eu pertenço a Ele por quê? porque me forçaram não eu me entreguei amorosamente eu me entreguei depois nós vamos para a segunda parte eles continuam dizendo não somente nós nos entregamos ao Senhor e depois a nós Paulo disse não eles apenas se entregaram ao Senhor mas a nós a nós quem? aqueles que pertencem ao Senhor o que Paulo está dizendo eles não se entregaram somente a cabeça mas eles se entregaram também ao corpo essas pessoas elas não tinham uma comunhão particular do tipo que elas iam para suas casas e diziam estou servindo Jesus na minha casa não elas iam para a comunidade e diziam eu estou entregue ao Senhor portanto eu estou entregue a vocês eis aqui o teu servo o que vocês querem que eu faça? ele se entregou aos outros por quê? porque ele havia se entregado ao Senhor isso denuncia então a arrogância e o caráter completamente não bíblico daquelas pessoas que pensam que podem servir a Cristo sozinhas longe da igreja longe da comunidade porque a entrega ao Senhor é manifesta pela entrega aos santos o amor ao Senhor é manifesto pelo amor aos santos a nossa entrega ao Senhor é manifesta pela nossa entrega aos santos estamos servindo aos santos estamos buscando entregar as nossas vidas não exigindo que eles se entreguem por nós mas nós próprios buscando nos entregar a eles se houvesse esse espírito amados na nossa igreja não haveria contendas entre nós como haveria contendas? como começam as contendas? me dá o que é meu direito? não, você que tem que me dar ah, mas você fez isso não, você que fez aquilo outro mas quando nasce esse espírito gracioso de querer servir de por amor ao Senhor amar o próximo por servir ao Senhor e se entregar ao Senhor servir e se entregar ao próximo não há espaço para contendas mas há uma harmonia doce como a harmonia entre o corpo nunca vi minha mão esquerda brigando com a minha direita mas se agora acontecesse uma coisa com a minha esquerda imediatamente a minha direita iria a um encontro um socorro com graça com misericórdia com cuidado é esse o comportamento que deve haver entre nós na membresia por que isso? por que essa entrega ao Senhor? por que essa entrega ao próximo? porque essa é a vontade de Deus então percebam isso meus irmãos essas coisas são motivadas pela vontade de Deus é a vontade de Deus que isso aconteça porque muitas vezes isso é muito típico nós estamos pregando as coisas expondo as doutrinas bíblicas irmão, você tem que se entregar ao Senhor e depois de entregar ao Senhor tem que se entregar à igreja ah, mas isso é a sua opinião é você que quer que isso aconteça segundo o seu ponto de vista isso deve acontecer jamais não estamos subindo aqui para falar o que eu acho o que eu penso eu estou falando da vontade de Deus essa é a vontade de Deus e se a vontade de Deus está revelada para nós manifestada nisso resistir a isso não obedecer a isso você não está fazendo a vontade de Deus você está pecando você está em rebelião contra a vontade de Deus que está claramente manifesta então nunca percebam que quando nós estamos falando essas coisas de algum modo por que você está falando isso por que você quer falar isso por que você acha que tem que ser assim não estamos achando nada meus irmãos percebam sempre isso estamos declarando a vontade de Deus essa é a vontade de Deus então após expor esses textos vamos fazer algumas palavras de aplicação aplicando isso como nós falamos a respeito da da membresia da igreja mais uns 15 minutos meus irmãos nós terminamos não se impacientem vamos lá a respeito da membresia da igreja nós percebemos que nós servimos a Deus servindo o nosso próximo porque essa é a vontade de Deus deste modo como é que nós podemos servir a Deus individualmente isoladamente é impossível portanto nós vamos ver em versículos mais a frente é necessário que ao nos entregarmos a Deus nós busquemos nos entregar aos irmãos mais especificamente a uma igreja local a uma comunidade de crentes uma comunidade daqueles que creram também que assim como nós vieram a crer no Senhor Jesus para que nós possamos então desempenhar a vontade de Deus nós fazemos essas coisas buscando o que finalmente? fazer a vontade de Deus como é que eu lá na minha casa vou praticar o batismo? o batismo é a vontade de Deus mas como eu vou fazer isso isolado lá na minha casa? e tantas outras ordenanças que exigem para uma obediência ao Senhor uma obediência coletiva está inserido numa comunidade aí nós temos um problema muito grande em nossos dias trazendo isso para a membresia geralmente quando eu falei essa palavra membresia eu creio que para alguns de vocês foi uma palavra nova algo que você não estava acostumado a ouvir até pouco tempo atrás pois é um costume das igrejas modernas não ter membros não ter um rol de membresia não ter claramente definido quem são os seus membros e isso em grande parte é devido ao individualismo e ao espírito independente dos nossos tempos porque as pessoas hoje elas não querem vir a uma igreja e ter compromisso com ela elas querem ir a uma igreja onde elas possam ser servidas então nós temos um jovem que está buscando uma igreja que tenha programação para o jovem nós estamos buscando pais que estão buscando uma igreja que tenha programação para as crianças nós temos pessoas mais idosas pessoas mais conservadoras que estão buscando uma igreja mais conservadora nós temos pessoas adultas solteiras que estão buscando uma igreja que facilite ela encontrar um relacionamento as pessoas estão buscando igrejas conforme as suas demandas portanto dificilmente nós conseguiríamos agradar a todas essas pessoas porque as igrejas elas embora se segmentem em algumas partes elas ainda assim querem ser o mais inclusivas possíveis não é possível agradar a todos se ela exigir dessas pessoas compromisso porque esse é um aspecto fundamental se por um lado tudo é voluntário como num relacionamento quando você vai propor uma mulher ao casamento você não espera que ela seja forçada a aceitar espera quando Cristo vai até uma alma ele não força ela ele conquista ela assim também como eu falei os relacionamentos na igreja são voluntários mas eles não são ausentes destituídos de compromisso após haver a voluntariedade o passo seguinte é um compromisso já pegou aquelas duas pessoas que estão tendo um relacionamento e aí elas estão tendo um relacionamento e você fala quando é que vocês vão casar? casar? não nós só estamos nos relacionamentos como? é uma característica do nosso tempo relacionamento voluntário em que você vai ali desfrutar de prazer de coisas que lhe interessam mas sem compromisso não é assim que a Bíblia diz não é assim que a palavra de Deus diz é como um casamento após haver a voluntariedade ela se transforma depois em compromisso e depois nós vamos ser guiados não pela voluntariedade olha esse dia ontem eu queria estar casado com a minha esposa hoje eu não quero estar casado mais então eu vou descasar irmãos isso é trágico isso acontece muito nos nossos dias isso é a regra hoje nos nossos dias a maioria dos casamentos terminam em divórcio porque em um momento há uma voluntariedade ali eu estou junto depois começa não haver mais uma voluntariedade eu falo se não tem mais voluntariedade se não está mais me fazendo feliz não é o compromisso que vai me segurar não meus irmãos depois da voluntariedade tem o compromisso então nós vamos passar agora a ser fiéis ao compromisso então se casou gostando ou não querendo ou não há um compromisso que segura o casamento agora e é o seu dever se não há voluntariedade que haja se não há felicidade que haja na igreja me comprometi mas agora não há mais voluntariedade uma vez conversando com um membro da igreja estava insatisfeito queria deixar na nossa igreja ele disse não era para eu ter me comprometido não era para eu ter me comprometido com essas coisas mas você se comprometeu o que você deve fazer agora honrar o seu compromisso e não deixar sua palavra se transformar numa mentira não dar um falso testemunho se disse sim agora é sim isso faz parte do que? do compromisso que nós devemos ter uns com os outros imagina que sua mão um belo dia acorda dizendo eu não quero mais fazer parte desse corpo eu quero outro corpo são ilustrações para mostrar o nosso compromisso que nós temos então por não haver esse lugar Jeffrey Johnson diz o seguinte a igreja passou a ser um local onde as pessoas tem uma experiência espiritual em vez de um lugar de responsabilidade mútua e de instrução bíblica para a interação corporativa consequentemente as igrejas não tem mais membresia formal mas elas simplesmente enxergam a todos crentes e não crentes como participantes você já perguntou assim para a pessoa você é membro de qual igreja? eu estou frequentando aquela igreja por quê? porque ele não tem compromisso ele é o quê? um frequentador ele só está participando e o Jeffrey continua a igreja se tornou em um restaurante de fast food entrar comer e sair sem compromissos é isso que a igreja se tornou uma igreja dessa tem como você ter uma membresia formal com responsabilidades com prestação de contas é impossível não tem como ter compromisso meus irmãos mas também não tem como ter um amor genuíno o que a bíblia nos ensina é que o amor genuíno nasce como compromisso não é essa nossa experiência quando nós casamos com a nossa esposa foi aí que o amor começou a nascer antes nós tínhamos uma ideia de quem ela era antes o nosso relacionamento por mais intenso que fosse era superficial o amor muitas vezes era baseado em ilusão porque nós não conhecíamos verdadeiramente quem ela era e nem ela quem nós somos mas depois que há o compromisso a partir disso nós temos um solo firme para quê? para que aí nasça um amor genuíno um amor verdadeiro que não está baseado em paixão não está baseado em emoção não está baseado em superficialidade mas está baseado em uma entrega verdadeira assim é o nosso relacionamento com Cristo assim é o nosso relacionamento com a esposa assim é o nosso relacionamento com a igreja e com os irmãos é isso que a membresia deve estar baseada uma voluntariedade que se transforma num compromisso sincero e genuíno primeiro com o Senhor e depois com os outros membros um compromisso de quê? de servir de amar e sem esse compromisso não tem como ter essas coisas como é que nós vamos amar a pessoa que aparece aqui um dia e passa um mês sem vir? tem como amar? não tem o amor existe um compromisso essa profundidade essa proximidade essa entrega e só se nós estivermos muito juntos é que nós vamos poder chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem e cumprir todos os mandamentos bíblicos então é necessário esse compromisso que é característico de uma igreja e o que é uma igreja? eu trouxe aqui a definição do Benjamin Kitt no seu livro A Glória de uma Verdadeira Igreja ele diz o seguinte uma igreja de Cristo segundo a instituição do evangelho é uma congregação de cristãos piedosos que como uma assembleia estabelecida e havendo primeiramente sido batizados após profissão de sua fé por acordo e consentimento mútuos e aí é uma citação literal do nosso texto se entregam ao Senhor e uns aos outros segundo a vontade de Deus e se reúnem ordinariamente em um só lugar para o culto público e adoração a Deus e entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo é necessário para que haja igreja uma membresia a membresia requer isso mas de onde mais especificamente nós tiramos essa ideia de membresia a palavra em si ela é bíblica nós tiramos essa palavra membresia de algumas passagens que falam da igreja como membros membros do que? membros do corpo de Cristo eu quero ler algumas passagens para os irmãos 1 Coríntios 5 12 13 prestem atenção a ideia de ser membro ligado com a ideia de membresia 1 Coríntios 5 13 prestem atenção irmãos porque aqui tenho eu quem julgar os que estão de fora não julgais vós os que estão de fora mas Deus julga os que estão de fora tirai pois dentre vós esse nigo o que aqui está falando aqui claramente que existem pessoas que estão de fora existem pessoas que estão de dentro ou seja a igreja ela não é meramente algo informal mas é algo que pode ser definido claramente quem está dentro da igreja e quem está fora da igreja todos estavam juntos em Corinto mas devia haver uma separação objetiva de quem estava na igreja e de quem não estava na igreja e essa é a ideia da membresia ou seja nós somos membros existem pessoas que são membros e outras pessoas que não são membros nós temos ainda outras passagens que deixam clara essa obrigação como por exemplo em 2 Coríntios 2 dos 5 ao 6 diz o seguinte ora se alguém causou tristeza não o fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria então existe uma membresia tão objetiva que era possível você saber que existia uma maioria por exemplo se haviam 50 membros naquela igreja então basta uma repreensão pela maioria dessas 50 pessoas cerca de umas 30 pessoas 35 pessoas basta ali uma maioria então a membresia era definida de um tal modo que você sabia quanto mais ou menos seria a maioria das pessoas que faziam parte da igreja de Corinto essa a qual nós estamos considerando mas mais especificamente como eu falei aos irmãos e eu acabei me atrapalhando aqui um pouco na minha sequência a ideia de membresia vem daquelas passagens que falam da igreja como um corpo vamos ler aqui algumas delas vamos continuar em Coríntios a passagem que nós estamos considerando em 1 Coríntios 12 no versículo 12 diz assim porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros sendo muitos são só um corpo assim também é Cristo ou seja a ideia de membresia vem da ideia que nós somos membros do corpo de Cristo ser membro de uma igreja é algo muito sério porque a declaração de que aquela pessoa aquela pessoa é um membro de Cristo mas também é uma declaração de que aquela pessoa e aquela pessoa não são um membro de Cristo então a membresia na igreja é algo extremamente sério tem implicações espirituais muito graves muito cruciais ainda em 1 Coríntios 12 vamos para o versículo 18 e 20 diz assim mas agora Deus colocou os membros no corpo cada um deles como quis e no versículo 20 assim pois há muitos membros mas um só corpo todas essas palavras que falam de membros trazem a nossa ideia de membresia então nós temos que entender como é que do texto bíblico nós tiramos o termo teológico então de onde vem esse termo teológico membresia da igreja vem dessas passagens que falam dos crentes como membros do corpo de Cristo vamos avançar mais tem muita coisa para falar ainda mas vamos gastar tempo demais então o primeiro ponto que eu quis enfatizar para os irmãos é o que é a igreja o que é a membresia da igreja em que consiste de onde vem esse conceito de uma membresia vem da ideia que nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros e por fim eu queria finalizar falando dos deveres da membresia da igreja quando eu falo de membresia da igreja eu não falo dos membros da igreja como se os pastores estivessem excetuados membresia da igreja são todos os que são membros de Cristo o pastor da igreja o diácono qualquer outro é apenas um membro da igreja exatamente igual a qualquer outro ele tem todas as obrigações que todos os membros tem apenas ele está numa posição diferente ele foi eleito para uma posição diferente pela própria igreja mas a identidade fundamental nossa como cristãos é que nós somos membros de Cristo então quando eu falo dos deveres eu falo dos deveres de todos nós todos nós que estamos alistados no hall de membros dessa igreja que temos pela fé nos tornado membros de Cristo e uns dos outros e aí eu gosto muito da definição que Jeffrey deu no livro dele a igreja ele fala que os deveres da igreja se dividem em três partes unidade pureza e verdade e aí no tópico unidade ele fala de três deveres os deveres devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja veja amados se nós sairmos desse contexto de participação de atividade de estarmos uns com os outros quando eu falo estarmos uns com os outros eu não estou falando necessariamente de viçoar o culto é uma parte importante mas eu estou falando de estar com os outros nas suas tribulações pela graça de Deus nós moramos relativamente perto uns dos outros estar juntos também é o que nós queremos fazer pela graça de Deus intensificar mais a nossa relação nós tivemos recentemente muita relação com outros irmãos e foi uma bênção mas também pela graça de Deus possamos depois agora do seminário mais livres dessas responsabilidades cultivar uma relação mais intensa com os irmãos um outro dever dos membros para promover a unidade é servir uns aos outros como nós acabamos de falar o serviço gera essa unidade à medida que eu lhe sirvo eu sirvo a você como membro do corpo e a nossa unidade a nossa união vai se estreitando à medida que nós queremos servir assim como o oposto é verdadeiro quando nós queremos ser servidos quando nós queremos cobrar dos outros só em vez de promover a união vai promovendo um afastamento terceiro dever ainda que promove a unidade os membros devem amar e honrar uns aos outros amar o outro tem a ver com honrar um ao outro muitas vezes nós estamos muito mais nós estamos muito mais desejosos de difamar o outro porque é gostoso falar mal do outro focar nos defeitos mas uma coisa que promove a unidade é honrar o outro já viu aquela pessoa que você fala assim o que você acha de tal teólogo ah eu gosto demais daquele teólogo e ele é assim mas ele tem esse defeito e a pessoa foca no defeito podia focar em outras características boas muitas vezes como é que começam as brigas com as nossas esposas em casa com os membros na igreja a pessoa tem várias qualidades mas nós pegamos ali um defeito e começamos a martelar naquele defeito ou noutro defeito ao invés de honrarmos as nossas esposas pelas suas qualidades honrarmos os nossos irmãos pelas suas qualidades para promover unidade amor nós desonramos nós falamos mal e ao invés disso ao invés de unidade nós geramos afastamento o terceiro o segundo dever é pureza e essa pureza pode ser mantida promovida por alguns deveres quatro deveres o primeiro é viver vidas santas meus irmãos se nós somos membros de Cristo Paulo diz em Coríntios nós vamos pegar os membros de Cristo esses membros do meu corpo e dedicá-los ao pecado dedicá-los a uma meretriz vou pegar os meus olhos e dedicá-los àquilo que é mal pegar os olhos de Cristo pense nisso você diz Senhor Jesus Cristo vem aqui imagina que você vivia no tempo dele eu creci assim venha ver uma coisa aqui no meu celular olha que interessante aqui no Instagram vem olhar essa mulher aqui vem olhar essa cena você se imagina fazendo isso olha aqui Senhor Jesus espera aí deixa eu pegar você se imagina fazendo isso pegando os membros de Cristo e expondo-os ao vitupério dessa maneira então perceba a gravidade enquanto nós professando ser membro de Cristo pegamos esses membros e fazemos qualquer uso deles se não o uso santo a primeira coisa que nós fazemos para manter a pureza vocês mantêm a pureza em suas vidas homens mantêm a pureza em suas casas e pela graça de Deus os pastores são encarregados de manter a pureza da igreja com a pregação da verdade com exortação com disciplina bíblica quando for necessário por quê? porque nós somos membros de Cristo meus irmãos não podemos deixar que o corpo de Cristo seja vituperado precisamos pela graça de Deus manter a pureza porque nós somos o corpo de Cristo devemos estimular a santidade uns aos outros devemos pela graça de Deus exortar os nossos irmãos os orar por eles um outro dever para manter a pureza participar das ordenanças da igreja participar da ceia do Senhor participar das atividades da igreja a Bíblia fala depois leia primeiro Coríntios 10 participar da ceia é algo fundamental para a unidade da igreja leia lá você vai ver primeiro Coríntios 10 o outro dever da pureza da igreja cumprir a disciplina da igreja quando necessário porque a disciplina é um exercício de amor para que? visando a pureza da igreja a pureza do irmão fazer o irmão voltar a sobriedade ver irmão isso não está correto vigiar uns sobre os outros porque você é membro de Cristo mantenha a pureza busque a unidade a santidade e o outro dever desses três é manter a verdade é dever dos membros manter a verdade na igreja aqui nós temos quatro deveres e encerramos por aqui o primeiro desses deveres para manter a verdade é confessar a verdade é abertamente dizer irmãos nós cremos nessa verdade nós cremos que a salvação é somente pela fé não mas eu não creio irmão isso é a verdade se você é crendo outra coisa você está crendo uma mentira não precisamos ser belicosos arrogantes mas temos que ser firmes e se aparece uma oportunidade para testemunhar se omitir é a mesma coisa que mentir se aparece uma oportunidade irmão a verdade é essa devemos confessar a verdade declarar a verdade outro dever o quarto dever para mantermos a verdade o segundo dever para mantermos a verdade nós devemos estudar a verdade como nós podemos proclamar a verdade se nós não conhecemos a verdade é necessário estudar meus irmãos nós herdamos do evangelicalismo aquela ideia mística de que a pessoa que prega a palavra de Deus ela meio que recebe a palavra de Deus por revelação então eu estou aqui se eu estudar muito a palavra eu vou esfriar na fé se eu estudar muito a palavra eu vou ser uma pessoa árida não vai ter vida não vai ser uma coisa do espírito vai ser uma coisa meio forçada não meus irmãos é estudando a verdade que nós crescemos no conhecimento e pela graça de Deus vamos estar mais capacitados para viver a verdade declarar a verdade como homens ensinar a verdade às nossas esposas muitas vezes a ignorância de algumas esposas é apenas um reflexo da ignorância dos homens quando você pega uma esposa cristã que não conhece os fundamentos da fé eu fico triste por ela mas eu falo meu Deus que cabeça você tem não é sua cabeça física mas sua cabeça espiritual o seu marido é um omisso ele não está ensinando a verdade como nós podemos promover a verdade sem conhecer a verdade o terceiro dever nós somos transmissores da verdade nós temos que transmitir a verdade a verdade não pode ficar conosco aqui mais uma vez nasce o nosso dever missionário nós precisamos plantar igrejas por aqui nós precisamos nos dedicar a isso nós precisamos propagar a verdade por livros por voz pela nossa vida a nossa vida tem que ser uma vida transmissora da verdade assim nós mantemos a verdade falando a verdade uns aos outros porque nós somos membros de Cristo e o último dever nós devemos apoiar financeiramente a verdade se nós queremos ser transmissores da verdade se nós queremos apoiar o missionário por exemplo exige um apoio financeiro a verdade meus irmãos faz parte disso de nós pela graça de Deus usarmos aquela analogia que o William Carey o missionário inventou criou e o Paul Walsh gosta muito tem a pessoa que desce o poço segurando a corda como se fosse uma mina e tem aquela pessoa que segura a corda quando nós apoiamos financeiramente missionários e pessoas que estão engajadas na obra de Deus nós estamos com isso também promovendo a verdade assim como apoiar um falso profeta faz você ser um participante da obra do falso profeta apoiar um missionário com seus recursos financeiros suas orações apoiá-lo é apoiar a propagação da verdade orar por ele é orar para que a verdade seja propagada então esses são alguns deveres nossos como membros para que a igreja seja una verdadeira e pura para a glória de Deus amém meus irmãos ficou claro essas verdades e Deus nos deu a graça de praticá-las agora vocês entendem isso meus irmãos nossa vida depende disso não escutem essas palavras como se fossem apenas mais uma pregação não saia daqui indiferente se eu falei alguma coisa que você não gostou não tome isso como uma desculpa ah William você falou umas coisas boas mas aquilo que você falou esqueça isso mas pegue as verdades que eu lhes transmiti a partir da palavra de Deus estude a palavra de Deus na sua casa e daqui para frente se resolva no seu coração como Jonathan Edwards a seguir a palavra de Deus daqui para frente eu vou me entregar ao Senhor e vou me entregar aos meus irmãos pela vontade de Deus cumprir esses deveres para que como igreja irmãos nós bonifiquemos a Deus o nosso maior desejo é ver essa igreja florindo frutificando para a glória de Deus uns aos outros porque nós somos corpo de Cristo amém meus irmãos que Deus nos dê graça vamos orar Senhor nosso Deus nós queremos glorificar a Ti Pai pela Tua graça pela Tua verdade que nos foi dada Senhor ó Pai que tem nos encorajado a todos esses deveres ajuda-nos ó Pai Santo a viver para a Tua glória a estar em Tua presença a estar diante de Ti Senhor com todo nosso coração Pai ó Senhor ajuda-nos a nos arrepender dos nossos pecados ó Pai ó Senhor que nós possamos nessa manhã se essas realidades estavam apagadas em nossa mente que sejam bem avivadas pelo Teu Espírito Santo que sejam escritas em nosso coração pelo dedo divino de tal maneira que nós possamos verdadeiramente ó Pai daqui para frente nos entregarmos mais a Ti mais aos nossos irmãos porque essa é a sua vontade que nós possamos como igreja sermos mais santos mais amantes da verdade mais promotores da unidade mais servos Teu ó Senhor Jesus Cristo que possamos assumir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo que possamos fazer a Tua vontade como igreja Senhor que possamos ó Deus também transmitir essa verdade ao mundo Senhor ajuda-nos ó Pai para que mais igrejas sejam plantadas a Tua verdade seja proclamada levanta homens poderosos ó Deus para proclamar a Tua verdade no poder do Espírito Santo para que o Teu reino avance a Tua igreja Senhor possa cumprir a sua missão de ser sal e luz de promover a verdade promover a Cristo que é a própria verdade o caminho e a vida amém Senhor amém meus irmãos que o amor de Deus a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos amém Amém